Meu nome é Paulo Pacheco, sou embaixador do Brasil em Santiago do Chile e vou fazer uma breve apresentação sobre o estado das relações bilaterais entre o Brasil e o Chile. As relações entre o Brasil e o Chile se caracterizam pelo diálogo fluido, alto nível de entendimento, pelo enorme potencial de desenvolvimento no futuro próximo. Esse potencial foi impulsionado com a assinatura do Acordo de Livre Comércio em 2018. Com efeito, apenas no período entre 2017 e 2019, portanto pré-pandemia, a média do fluxo comercial bilateral foi de 9,4 bilhões de dólares, tendo sido o Brasil superavitário nesse período. Outro número que chama bastante atenção é dos investimentos chilenos no Brasil, cujo estoque monta 37,4 bilhões de dólares, e dos investimentos brasileiros no Chile, que perfazem 4,5 bilhões de dólares. As relações entre o Brasil e o Chile também são extremamente positivas no campo político estratégico. Os dois países mantêm um diálogo político-militar que reúne as duas chancelarias e os dois ministérios da defesa. Também tradicional e diversificada é a relação entre as forças armadas de ambos os países. Outra área importante de cooperação bilateral é a assistência humanitária. E, finalmente, gostaria de destacar a cooperação em termos antárticos, tendo sido o Chile um apoio fundamental durante o processo de reconstrução da base brasileira do Comandante Ferraz, que foi inaugurada em janeiro de 2020. O meio desafio à frente da Embaixada do Brasil em Santiago, portanto, é com base nessa relação, que já é sólida e diversificada, para avimentar novos caminhos. Para tanto, temos dialogado com o Chile em áreas como ciência, tecnologia e inovação e também energia limpa. Muito obrigado.